Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Fala galera, o Benção com o Tico falando dentro dessa vez do vídeo a vocês Muito divertido de Dragon Block Super 2 Essa é a hora que vocês amam, então já vai deixando aí o seu beijo, like, aproveitando Se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante Pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal Porque temos vídeo todos os dias às 10h às 14h e às 17h aqui no canal Ok, meu querido, minha queridona E bem, hoje estamos aqui pra trazer aqui no Dragon Block uma coisa muito incrível Que no caso, ontem, falei pra vocês que a gente ia começar um treinamento E hoje vamos começar então esse tal treinamento aí Porque temos que ficar forte, temos que ficar poderoso E bem, pra começar esse treinamento aqui Estamos lá com o meu companheiro aqui, o meu companheiro Sayajin Cadê você, meu Donat, Donat Ué, 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 ué Você fugiu? Eu tô pegando madeira aqui, ó, bobo Ó, agora que eu pensei, caraca Ó, o teu nome, eu não tinha percebido aqui até agora Mas seu nome parece Donat, não parece? É, quando você fala assim, Donat Vou chamar de Donat, Rosquinha, Rosquinha Rosquinha, vamos lá então Seguinte aqui, seu Rosquinha Beleza, beleza, então, o que nós vamos fazer hoje aí, ó Olha só Eu escutei mais ou menos, mas Eu não sei se você reparou Reparou ali, reparar de ali, ó Mas, ó, olha atrás de você Não sei se você viu Eita, pega Sim, a gente tá perto Aquilo a gente chama, é, templo carinho, tá ligado? A gente tem que subir ali em cima Ah, tá Aí que eu subo lá e te faço um carinho É, pode ser também Mas eu não sei se é uma boa ideia Mas, bem, se você quiser Eu não vou reclamar Não vou falar, nossa, não pode Tá, mas, é, tudo bem Beleza, então Eu não vou ficar bravo Mas, não, geralmente não Então, geralmente é pra subir Ele é pra treinar, pra gente dar uma treinada e ficar poderoso Ah, sim Entendeu? Porque ele é um gatinho Entendeu? É gatinho mesmo, é literal Ah, tipo eu, então Tipo eu Então, eu tô com medo de você falar isso Não, então, você, no seu caso, não é gatinho, não É monstro É cara feia Ah, achei que eu era lindo, Nitrão Você tava falando aí Que eu... Não, a sua mãe fala que você é linda Fora ela, eu acho que... Não sei Apesar que o Donald, eu não lembrava dessa parada aqui Eu não lembrei dos últimos dias aqui Mas ele tem namorada, não tem? É, ela tem, né Ó, isso aí já mostra Já tem um sinal que eu não soubeio, né Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Ó, ele falou que tem namorada, velho Pera aí, ó Eu nunca vi esse negócio Não, eu acho que é história pra boi dormir Eu tô achando esse negócio aí Porque eu nunca vi Não falou nada Nunca falou nada aqui Diz pra mim Diz que tá na casa da namorada Não sei, não, não sei Calma, que horas são? Que horas são? Pera aí Então Não sei São... Aqui são 10 e meia No Brasil 10 e meia, ok, então Ela tá acordada por acaso? É, tá Mas ela não tá aqui no quarto Ah Você vê como é que é, né Você vê como é que é a parada Não tá no quarto, tá 10 e meia da manhã 10 e meia da manhã Eu tô acordado Quer dizer, eu tô indo dormir Então, poxa Eu duvido, duvido E por você, mano Por você, mano Ó, o próximo vídeo Eu vou tentar convencer ela Dar uma parecida aqui Você vê, então Ok, ok Dá uma chamada nela aí Porque eu quero ver esse negócio Isso não é lindo urbano Essa parada não Ô, eu acredito mais no Saci Pererê Do que seu namorado Que ele fala aí Que isso, Nitrão Eu sou calma Ô, mas esse Saci Pererê, pô, pode ser? Vai, quer saber O cara sem perna lá, poderoso Eu não sei É, pode, ele pode Eu até acredito, pô Confio, confio aqui Mas agora, a sua namorada É meio assim, duvidoso Assim, não tenho certeza Assim, entendeu? Tudo bem, então Eu achei que era bonitão, Nitrão Vamos ver aqui, ó Vai, eu vou fazer meu papel de detetive aqui Fica embaixo Fica embaixo, rapidinho Pera aí, vem cá Vem cá, vídeo Acorda aqui, acorda aqui Então, aqui, ó Vamos lá Qual que é a cor do cabelo dela? Fala agora 10 segundos, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok, ok Qual a cor do olho dela? Vai, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Caraca, você sabe mesmo Tá, vamos indo É, Nitrão Ok, ok, ok Cabelo castanho? Natural, né, amor? É Que isso, brabo Tá, vamos subir aqui, então Vamos Ai, meu Deus do céu Quase caiu Quase caiu Ó, mas sabia? Aqui, ó Ih, o meu olho dela é igual o meu, então Porque o meu também é o meu, também Sabia? Sim, é? É Ah, é verdade, Nitrão Eu vi na sua foto lá Não, não, não Olha o meu personagem aqui, ó Igualzinho o meu Igualzinho o meu É parecido Ih, é mesmo Então Só que é Só o olho que salva, né, Nitrão Porque de resto Você é bem acabado Ah, ah Falou O cara é careca O cara é careca Fala que tem namorada Mas ninguém nunca viu esse negócio aí Tipo, mais, ó Isso é charme, Nitrão Eu vi mais vezes Eu corto o cabelo Eu não vou ficar charmoso Ah, careca? Calma aí, o que é isso? É, ué Isso daí Até qualquer um faz negócio Corte Cacareca aí Certo, com 21 é dos carecas Agora que eu pensei uma coisa aqui Peraí, peraí Você Você raspa o seu cabelo Ou você vai no barbeiro fazer isso? Ô, Nitrão É lógico que eu vou no cabeleireiro Cabeleireiro não Vou no barbeiro Calebereiro? Você vai no cabeleireiro? Calma aí, calma aí, calma aí Você vai no cabeleireiro Só pra raspar a cabeça Que nada Eu dou aqueles disfarces assim, sabe Aquele charme Só pra ficar galã de novela Pra mim é você passar uma dois na cabeça E é isso que você faz Porque é isso que parece É porque eu não tô com a minha skin aqui, Nitrão Senão você ia ver Que até na minha skin Tem o disfarce, Nitrão Ah, tu é caraca na skin também? Eu nunca vi realmente Não, não, não Na minha skin eu tenho cabelo branco Que bom que eu faço de vez em quando Entendeu? Entendi, tu tem cabelo Tu tem cabelo branco, tu tá velho? O cara tá velho Tô, tô meio idoso aqui, ó Ó, aqui ó Falando aqui em cabelo branco Aqui ó Olha o gatito branco que a gente encontrou aqui, ó Olha só o carinzinho Ah, ele que você tava falando Sim, sim Ó, ele parece que é fraco Ele é poderoso, ó, esse cara Esse tá mexendo o cara Pelo brabo É melhor ficar quieto, né, Nitrão? Ó, você já ia ofender o cara que eu vi aí já na parada Já, eu já ia falar Ele tá embaixo Sabe o que tem ali em cima? Você nem sabe Por que você não conhece Dragon Ball Mas sabe o que tem aqui em cima? Não Ah, o balão? 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 Uma nave espacial? Uma nave? Não, isso daí é tipo É tipo O reinado de Deus É tipo Kami-sama Assim É o Deus da Terra Então ele fica ali em cima? É, ele tá ali em cima ali, ó Mas só o problema é Como subir ali em cima Vamos conhecer ele Então a gente pode conhecer ele A gente vai conhecer Pera aí, só que precisa pegar uma coisa aqui, ó Pega essa parada aqui, ó Tem que pegar Pega o meu nome disso aqui, ó Aperta nele E vai naquela Esque Sem zumbinho, ó Ah, tá, já peguei aqui, ó E pega Sem zumbinho Sem zumbinho eu conheço Você conhece? E pega essa Get Flying Nimbals aqui Que ela é boa também Essa aí eu não conheço não Mas ela sem zumbinho eu conheço Sério? Sim, sim Essa eu não consegui pegar por quê? Eu peguei Ah, tá, te abugado, te abugado Tá, voltou, voltou Beleza, beleza Tá, joguei aqui Tá aí Ó, então Aí ele também ensina algumas habilidades também, ó Que ele ensina pular e voar Tá? É uma coisa da hora aqui Que a gente pode aprender mais pra frente aqui Mas depois a gente dá uma olhada nessas habilidades aqui E aí a gente vê Se a gente comprar algumas delas aqui Mas Agora temos aqui uma Flying Nimbals aqui Que é a nossa Nuvem voadora E é o seguinte Pra gente testar ela é muito simples Posso te mostrar? Vou te mostrar aqui É uma habilidade boa aqui, ó A gente tem que pegar aqui Vem pra cá Pula pra trás Vem comigo Cola aqui Eita Que nós é brabo Que nós sai Ai, meu Deus Quase morri Não, tô brincando Tem que tomar cuidado aqui Pra não cair sem o que É, sério Nossa, eu quase Como que usa isso, nitrão? O que? Ah, então Vem aqui pra cá Porque tem que vir em um lugar Que não tá no modo Aqui no território do lugar Aqui, vem cá Ah, no modo Do Imperador, né Do, digamos assim Caraca A noivoadora mudou Não era assim Coloca ela no chão aqui E pula nela aqui E aí, ó O control Ah, não Como é que era? Coloquei Eu não lembro como é que era pra descer Nossa Tá, eu não lembro mais como é que era Acho que é espaço, não Não, o espaço pula Voa Eu não sei como é que desce agora aqui Ah, espaço voa Shift você sai, né? É, shift Ah, talvez é Só sair Não sei como é que funou Esqueci agora É o control, é o control, é o control É o control, mas não desce o meu control? Isso Ai, bati ela sem querer Meu Deus do céu O meu tá descendo, ó Ó, o meu desce Ah, é porque Ah, eu sei o que é Eu tirei do control Aqui, coloquei outra coisa Ah, pode ser Pera aí Ah tá, pra mim é o alt Beleza, beleza Entendeu Ó, agora vem comigo Que vamos pra Deus ali Vamos subir ali rapidão Danete Vamos lá, vamos lá Sabe aqui o rosquinho, ó É difícil aqui O problema é que a gente tem que, ó Meio negociando É mesmo É bem complicado É porque ela é meio lerdinha na real, né? Mas, ó Ela é mó bonitona Porque, fala pra você Não era assim, sabia, antes Você tá sempre melejado Não era? Uhum Ah, aí sim Ela era, tipo Uma paradinha mó Mó painha, sabe? Ela era mó um quadrado amarelo, assim Agora ela tá mó bonitona Ah, nitrão Ah Eu já vi isso também Esse quadrado amarelo que você tá falando É, é a nuvoadora É a nuvoadora Só que é o modo antigo Esse aqui Essa aqui é novinha Eu vi, eu vi o antigo Fala pra você Tá parecido com o do anime Esse aqui, hein Tá top Nossa Ó Então, então Conheça aqui O nosso deus aqui Da terra do Daqui do Dragon Ball Cadê você? Eu tô chegando aqui, ó Isso é meio complicado É meio complicadinho A parada É que aqui no Dragon Ball O deus não é, tipo A coisa suprema Assim, é a suprema É, tipo A coisa suprema da terra Só que em cima dele tem um outro Em cima dele tem outro 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 Infinitamente Entendeu? Aí tem até deuses Mais supremos aí Só que ele É topzera, entendeu? Ele é um deus aqui da terra Ele é pra ser o mais top Entendeu? Esse aqui não, né? Não, é ele mesmo É esse verdade não aqui mesmo Ó, cuidado pra Cuidado se eu não apertar alguma coisa aqui Porque o cut down tem Corta a sua cauda Isso é ruim pra você É, start a new Ele ferra você Ele reinicia o seu personagem E... Ah, é Ask for 8 Esse é que a gente precisa aqui Entendeu? Ó, vamos apertar Não, eu não tô confiando muito nesse cara não, hein É, porque ele é verde? Olha pra ele Olha a cara dele Nossa, porque ele é verde? Que isso? Também Ué Ele pintar a cara Ele é muito confiável não Ele é um ET Ele é um ET Ele veio do lugar Da casa dele Então Confia, confia nele Eu confio nele Não, não, não Não, não, não Ó, aperta ele aqui Eu sei que tem uma cara meio feia aqui Mas é Aperta no Ask for 8 Ali, ó Da esquerda ali Ô, e o número? Então Você tinha 5? Ah, então você É o peso, né? Do seu negócio aí Eu vou botar 5 mesmo Porque Não sei se eu não tô Tentando confiança aqui não Eu vou colocar 5 também Porque eu tô meio leve Ó, aperta Ctrl E pra você E aí você vai conseguir abrir Ó, aquela paradinha ali, ó Daquele treco ali Dessas coisas Aí você joga só Esse T-shirt aqui Acabou Depois você Você sai dele Porque senão vai bugar Ctrl E Vai, Ctrl E E faz o que? E joga essa camiseta Aí, pronto, pronto Só jogar só Jogou? Joga onde? Ué, tem ali, ó Tem a última ali Aquele wait ali Pô, peraí Você não conseguiu? Pra mim não tá aparecendo isso não Ué, apertou Ctrl E Ah, não, não, não Apareceu, Nitron Ali, bobo Tu não viu? Aí, ó Joguei, agora eu joguei Ó, tira a chuva Porque tá chovendo aqui Tá nevando na minha cara aqui Tá, mas Pô Você tá vendo aqui A gente tá muito mais pesado aqui Esse aqui Tipo, você não tem noção Multiplica muito A nossa parada de treinamento aqui Ou seja, a gente consegue treinar Muito topzera com isso aqui Porque aí melhora demais A nossa negócio de treinamento Olha aqui, olha aqui Ó, esse aqui é meio que O irmão gêmeo dele aqui Não é meu irmão gêmeo Calma aí que eu acho que eu tô com fome Mas que eles são É tipo estranho falar isso Mas no Dragon Ball faz sentido Eles são meio que a mesma pessoa, entendeu? E aí é isso É o Piccolo Aqui ó Mestre Piccolo Ele dá peso Ah, é verdade né Não, não, não Fala pra você No primeiro episódio aqui O Danete chegou pra mim e falou assim Então O Vedita Ou é aquele verde Ou é o azulzinho O verde O azulzinho Então, esse aqui é o verde Você falou Então, esse é o verde É o Piccolo É, ó Ih, o cara tá bravo Nos nomes aqui Ó, mas eu vou pegar o peso dele Porque é muito mais style Olha isso aqui Caraca Ó como eu tô style aqui Ó, ele é massa, hein Ó No, moleque do céu Eu tô muito bravo Caraca, Nitrão Você tá desse, né? Não, eu tô Tô aqui, ó Nojinho Tô nojo aqui agora Vamos pra baixo aqui agora Porque Não vou de novo em voadora Nem ferrando aqui Eu tô com medo de morrer aqui Mas tudo bem Pera aí A gente vai dar um jeito aqui Antes disso acontecer aqui Eu tenho que Recuperar todo o meu Q aqui poderosíssimo E dar um punho aqui top Preparado, Danete? Você vem comigo? Oh, claro, claro E aí a gente pode treinar Será que a gente morre? Não, não sei A gente vai descobrir aqui agora Vamos, let's go! Meu Deus do céu, caraca Eita Nossa, tô com medo, Nitrão Não morri, não morri Ó, eu não morri Nem eu, mas eu quase morri Eu também Eu fiquei com 17 de vida aqui Eu fiquei percebido só agora Ai, cuidado, tem um bicho aí Nossa, achei que você ia morrer agora Eu fiquei com 55 Tem uma aranha aí, Nitrão Então, aranha, Nitrão Tá feia? Pronto Então, ó A gente tem aqui uns TP A gente pode conseguir usar aqui Algumas coisas aqui Tem, ó Eu vou aumentar Mata eu Ai, Nitrão Tá, tem aqui, ó Strife Eu vou aumentar no meu caso Vou aumentar Hum, pior que eu não sei O que eu vou aumentar Tá, eu vou aumentar esse Com... Ajuda, Nitrão Tô indo, tô indo, tô indo Toma aqui Toma aqui, precisa que você é boa aqui, rapaz Ó, louco, mas é muito fraco Ah, você que é mais forte que eu Eu sei Tô brincando Caraca Tá A gente tá aqui agora Você tá com peso já? Tira o peitoral Eu já, eu já Deixa eu ver Tira o peitoral zero aqui Ah, tá mesmo Boa, boa, boa Então, agora A gente ganha mais TP ainda Quando a gente baixa, entendeu? Mas É bom fazer o seguinte, ó Aperta H Aperta H E aí você vai, tipo, zerar o seu Q ali Tá vendo ali em cima ali a porcentagem ali em cima? Sim, sim Coloca no 10 mais ou menos O 10 é bom Se você dá um stack aí Já era Vem pro 10 aqui Ah, 15, 15 é demais? É, não, tá bom 10 e 15 também é bom É que aí você dá mais tapa no bicho, né? E você dá mais tapa nele, ó Por exemplo, eu tô com 2 Eu tava com 2, né? Eu vou derrotar esse... Esse... Tigue dente de sabre aqui, bobo Caraca, gente Não, me diz uma coisa Por que eu não consigo pular? Você é bobo Sério, eu não tô conseguindo Não, é porque a gente tá com esse peso aqui Ele aumenta o peso do corpo, entendeu? Ah, sim, Nitrovis Entendeu? Ó, mas, ó É legal com uma coisa aqui Que o Dragon Block atualizou muito legal Porque Antes não tinha esse tigre dente de sabre aqui Tem uns robôs meio doidos da cabeça por aí A nuvem tá diferente Tem muita coisa diferente Nossa, eu tô muito ansioso agora pra testar as coisas Vai Nossa, parece você Por quê? Porque é meio feio Meio monstro, né? O quê? Ah, os tigres dente de sabre? Tigre? É Ô, louco Fala pra você O tigre dente de sabre é um dos meus animais favoritos Aí, dá pra isso Adoro ele Nossa, tem uns dentes bonitão assim Nossa Maneiro, né, Nitrão? Ah, agora tu falou que é maneiro, né? Mas por que você? Agora a pouco era feio Por que você tá... Você tá conseguindo pular aí ou não? Você se tirou ou... Não Eu tô com ele ainda Ué É porque eu sou brabo É que você é feio É isso, só pode Aí, eu dou mais dano que você, ó Viu? Matei Ó, caraca Eu tinha... Quanto que eu falei pra você que eu tinha? O quê? Lembra quanto que eu falei de TP que eu falei que eu tinha pra você? Aham, acho que... Dois Tá Sério? Eu tinha dois Agora eu tenho 14, agora pra você tomar uma ideia Tô brabo Caraca, Nitrão Aham, tô brabo aqui Então você... Então você tá podendo, né? Tô poderoso Mas é isso, gente Olha só Estamos aqui pro treinamento aqui Vamos começar a treinar aqui pra ficar mais forte Mas pessoal, olha só Se você gostou do vídeo, já sabe Deixa o seu beijo, like Compartilhe o seu beijo, deixa o seu abraço Valeu, falou e tchau, gente Vamos treinar, bora